mais espaço, inclusive, para colocar o nome dele e tirar essa sua dúvida, eleitor angustiado, que não sabe o nome do político que liberou recursos para fazer uma lombada, para fazer uma trincheira, certo? Então eles apresentaram um projeto de lei, agora, né, estamos voltando do carnaval, temos que pensar no país, que é exatamente para permitir que as placas de inauguração de obras pagas com dinheiro público, mas que vieram das emendas orçamentárias, tragam escritas o nome do político que foi lá liberar o recurso. Ai, que alívio. O autor do projeto é o deputado Acácio Favacho, do Amapá, do MDB do Amapá, e ele diz que... É a cara do MDB esse projeto, né? É a cara do MDB esse projeto, desse MDB coxa de retalhos que existe, desse MDB que está fisiologista, é fisiologista tanto tempo, é a cara, é a síntese do MDB. Se fala assim, qual foi o partido que propôs isso daí? Mas o primeiro que eu ia pensar era o partido municipalista brasileiro, né, do movimento democrático brasileiro, o MDB, é a cara do MDB que se perdeu há muito tempo. Então o autor do projeto, o deputado Acácio, ele diz assim, está faltando publicidade. Os deputados e senadores do Brasil, nesse momento, eles estão com pouca publicidade. Ele justificou que a proposta ainda tem uma questão de transparência, ela está alinhada à lei de acesso à informação. A gente não pede várias questões aí a respeito da lei de acesso à informação, para fazer caminho de recursos, entender como é que foi paga a passagem à era de político, como estão os gastos com as verbas que tem, os privilégios que recebem a partir do pagamento dos nossos impostos, pois agora, segundo ele, esta dúvida estará com transparência. A gente não vai ter que acessar para saber quem foi que liberou a emenda. O nome vai estar na placa. E agora, então, o projeto apresentado ainda vai seguir para análise das comissões da Câmara, vai entrar na fila lá dos projetos, para que possa tramitar e, então, ser votado lá à frente. Pode ficar aliviado, Rivaló. Então, se passar e tramitar, e essa ideia colar, a gente vai saber exatamente o nome do político que foi lá liberar a emenda com recurso público na placa da obra. Aquela máquina que você vai fazer, por exemplo, lá um diagnóstico de câncer, agora vai ter uma plaquinha, aí você vai sentir aliviado. Essa máquina foi o Zé das Cúves que pôs aqui. Ai, que bom. Vou votar nele. Eu sei que foi ele. Meu Deus do céu. Que homem, que mito, que talo de parmito. Que homem. Meu Deus, gente. Que homem que pegou esse recurso público e fez o seu trabalho. Que querido, é um altruísta. Que ele foi eleito para fazer, que maravilha. Ah, ele só não fiscaliza e propõe leis. Mas emenda ele gosta de pegar para inaugurar a obra. Porque político no Brasil só é eleito quando inaugura a obra e tem plaquinha para descerrar. É isso? É. É porque nós... Vamos ser bem honestos aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, que a culpa é nossa também, eleitores. A gente acha que político só funciona quando traz dinheiro e inaugura a obra. Rafael, acho que nós precisamos fazer um trabalho de reeducação política do nosso povo para entender que legislativo não tem que inaugurar nada. Nada, absolutamente nada. É propor lei e fiscalizar, propor lei e fiscalizar, propor lei e fiscalizar. Ponto. Não tem que ter nome do seu deputado em nada. Do seu senador em nada. Eles não foram eleitos para isso. Por isso que a gente tem essa berração que custa bilhões. Vai custar 16, né? 16 bilhões. Aos cofres públicos de emenda. É emenda de bancada, é emenda individual, é emenda impositiva, é emenda da emenda da emenda do soneto. Isso é uma vergonha. Os políticos deveriam ter... Eles deviam pegar esse dinheiro com vergonha. Falar, meu Deus, tô pegando esse dinheiro, acho que eu vou fazer um hospital novo. Eu não quero nem meu nome, tá? Mas vou deixar ali. Porque não é esse o fundamento deles. Não é pra isso que eles existem. Mas como nesse país tudo é deturpado, tudo é pervertido, só que é uma verdadeira zona. Me desculpe a palavra forte, né? E quem trabalha nesses lugares, porque é um país que está completamente virado, Rafa. E alguém tenta legalizar o que não deveria ser feito nunca? Institucionalizar? Estamos aqui pondo a placa do deputado, fulano das torres, porque o fulano das torres foi o deputado que pegou o seu dinheiro e trouxe pra gente aqui. Deturpando e desviando todas as suas funções, que não são essas de levar dinheiro pra lugar nenhum, porque ele não é executivo. Quem mexe com dinheiro é o executivo. Ah, por favor, né? Tem hora que dá pra gente falar assim, fechem as portas, parem o mundo, vamos descer. Chega de bagunçar esse país. O país está bagunçado e eles querem incentivar mais a bagunça. O desvio de função, isso é desvio de função. Pega na Constituição lá, vê se essa é a função de um deputado. Pega no regimento interno, vê se é a função de um deputado. Pega na Bíblia, na Torá, no Alcorão, onde for, vê se é essa a função de um deputado. Não é. Não é. Eles riem da nossa cara. Eles se aproveitam do nosso dinheiro pra se manterem no poder. E tem gente que aplaude. Aqui não vão ter aplausos. De jeito nenhum.